A Rede São Vicente apresentou pelo 11º ano consecutivo as ações de marketing dos Domingos da Família da Festa do Peão de Americana. Patrocinador oficial do evento, a Rede São Vicente tem como objetivo proporcionar ao cliente a oportunidade de visitar o recinto e conferir grandes nomes da música setaneja e do rodeio por apenas R$ 10,00 por domingo. A novidade mais importante são os 50 anos do São Vicente. É uma data extremamente importante para nós, o jubilhão de ouro da empresa. É um marco importante para uma empresa do nosso setor fazer 50 anos e é uma satisfação imensa poder comemorar esses 50 anos exatamente na Festa do Peão de Americana e nos Domingos da Família. Então realmente teremos ações diferentes esse ano lá no recinto para comemorar realmente os 50 anos da festa e poder coroar, fechar com chave de ouro esse período tão importante para a gente. Bom, grade de shows aí, trezeiro do César Menotti e Fabiano no primeiro domingo, estão os Estororói e Bruno e Marrone no segundo domingo com o show clássico, um show que fez um sucesso imenso ano passado e certamente vai acontecer de novo esse ano. Para essa edição nós estamos preparando várias ações em loja para os nossos consumidores. Estamos deixando o nosso camarote, o nosso espaço na festa para receber muito bem os nossos convidados e mais um ano com os dois domingos da família para trazer para o nosso público, para os nossos consumidores um acesso muito fácil e barato para que todos participem da festa. americana hoje, a 32ª festa, a 2ª maior do Brasil com uma grade de show aí fantástica, um rodeio maravilhoso. Isso que vai fazer, né, mais um ano nós levar o nome da nossa cidade americana com aquele recinto que nós já temos maravilhoso. Além da festa acontecendo na arena, vários pontos de entretenimento e se Deus quiser vamos fazer a 3ª segunda melhor que a 3ª primeira. Acho que nesses 11 anos aí, né, 10 para 11 anos a gente está fazendo junto com o Clube dos Cavaleiros, o que dá para perceber é a felicidade das pessoas de poderem estar participando dessa festa com essa qualidade musical, com os shows ecléticos para todos os gostos muito mais voltados ao sertanejo, lógico, mas com uma qualidade musical muito boa. Então é uma dificuldade muito grande para as famílias poderem estar indo assistir um show desse. E para nós é uma alegria, é uma realização poder estar retribuindo para o nosso cliente a possibilidade de estar acompanhando o show desse nível. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é bom demais, é legal, é legal estar lá embaixo com a galera, é legal estar vendo a felicidade deles até com os nossos próprios colaboradores que a gente fornece os ingressos também para eles irem gratuitamente para esses shows. Então, para nós, é uma retribuição que a gente faz para os nossos clientes, para os nossos colaboradores e para os nossos apoiadores, né, que fazem o compatrocínio junto com a gente. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é poder trazer cultura, poder trazer shows de qualidade para pessoas que provavelmente não poderiam estar assistindo um show desse. A festa do peão é um evento cultural importante para a nossa região, né, é muito conhecido, muito famosa, e para a gente, dessa vez, ter oportunidade de nos apresentar aqui é uma coisa muito legal, uma oportunidade muito boa. Então, a gente só tem a agradecer ao São Vicente e ao pessoal da festa do peão, realmente, para essa oportunidade, né. Estou muito feliz de estar aqui, é a minha segunda vez no lançamento da festa, mas a festa, se eu ter 21 anos, é a minha 21ª vez na festa, né. Então, estou muito feliz de estar aqui, a Americana tem um caso especial com a minha família e todo mundo, então, é muito massa estar aqui com vocês, estou muito feliz. E aí E aí